Mas não se enganem, meus irmãos, vou falar mais uma vez, olha, cuidado com essas celebrações de missa, de corpo presente. De sétimo dia e de trigésimo dia, em que você coloca a intenção ali e depois o padre diz que ele está no céu, viu? Toma cuidado com isso. Porque se ele não se cuidou quando estava vivo, agora ele está no céu. Levou uma vida errada até morrer, agora está no céu. Não se enganem. Porque a missa acontece sim, a intenção que você coloca está lá. Na hora que morre, chama o padre para fazer as exéquias, para fazer aquela celebração. Tudo bonitinho, olha, corretamente. Não tem aquela expressão hoje, politicamente correto? Tudo corretinho. Missa de corpo presente, de sétimo dia, de trigésimo dia. O padre foi lá até e fez a encomendação do corpo. Mas o cara morreu numa vida errada. Não é aquela água benta que vai salvar. O que vai salvar é a mudança de vida. Mateus mudou de vida. Ele era ladrão e passou a ser honesto. Por isso que agora ele está no céu. Bem, eu acho que vocês já entenderam, não já? Entenderam bem? Dá um like aí, faz assim. E lá? Aplausos.